Música Quero mandar tu for life Meu tempo, meu nego Coro nunca morri Música Big boy, Big G, queira a vida dombola Big fan, trola, coro nunca o nome já rola Big fio, na rua não gosto de ser um cola Bem ativo no mic, coloca também uma pistola É prazer, como bolos fofos na refeição Sem confusão, ganho o terreno atrás do cifrão Se não me dão, eu faço o meu, arranjo uma solução Se eu roubo, eu pois tenho a chave do sucesso na mão Há pra corda do rap, não jogo pelo dinheiro Vejo quem troca de cap, manda-se abaixo o primeiro Trabalho espalho na neve, tô nisso o tempo inteiro O meu estilo bala promete ser a de um verdadeiro Big body, Big boss, vasos traves, singly No money, no love, é mais o stress, perdido No boss, no cause, entro nervoso, no beat Big anem, morrer, as mais atitudes na street Big city, Big guns, Big hoe Big belly, Big daddy, Big blow Big kiss, Big kiss, Big show Big show, hoje estou a comprar, se quiser amoflou Ando sem nenhuma bota, sem trabalho na truga A ganha do cota, bota não gosta da ajuda Vejo quem faz batota, por outra coisa madruga Perde-se por uma nota, quem pro fama não muda Gol belsa, gol belsa, gol belsa, gol belsa Quem não pratica, não escreve, seu ego fala mais Quem duro, não dorme, o bolo come mais Quem não teme, não deve, só falta pala mais É sempre o mesmo que o fome, quando te larga mais Não sou do grupo e não tenho a jota de lado A minha cena real fica sem estado de choque Meu cérebro mais dentro tem um ser revoltado Meu carro anda, para, mas não precisei de reboque Ocupo o terreno, acordo com o spin do veneno Isso pra mim, eu jogo provas, já está no meu caderno O estado é sereno, como Deus do pequeno Eu proponho o foco, chamo a uma boeta do inferno Niggas posam no black, tenho um trato com o Mac Meu rapper da rua é muito pesado pro clave Inspiração do Pac, passos de crack Meu ego chega na lua, que me conhece, já sabe Não pretendo parar, mesmo por dentro morrendo Acredito que eu vendo, se caio sem levantar E como tal, convivendo, conquistando o meu lugar Falam e eu vou, entretendo, bradas não querem ajudar Golpeuza, Golpeuza, Golpeuza Golpeuza, Golpeuza Golpeuza, Golpeuza Gouveu Zá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal